Hoje é dia 30 de janeiro de 2022. Isso aqui é uma área de milho convencional no município de Presidente Olegário, Minas Gerais. Como é sabido, a região aqui recebeu excesso de chuva. E esse milho nos primeiros 15 a 20 dias de plantio recebeu cerca de 736 milímetros. Então é um excesso pluviométrico. E após isso as chuvas cortaram e entrou o veranico de janeiro. Foram 14 dias sem chuva nenhuma. E ainda assim que foi jogada a cobertura não choveu. Então praticamente volatizou o nitrogênio. As plantas ficaram 15 dias sem nenhuma pulverização. o óleo de bico concentrado do óleo de bico concentrado do a lago do cartucho, cigarrinha, dentes folhares, cobertura da plantação, živinha sem parar, então a pinta acertar amarela, feio. E essa semana agora, há três dias, foi feita a pulverização do óleo de limpo concentrado, o óleo protecível, o controle está lá do cartucho, como a gente pode ver, o controle está bom, as plantas que foram comidas saem com um cartuchinho novo, cartucho novo, então o controle está excelente do lagar do cartucho, certo? Olha aí, pode ver, a planta foi bem detonada, mas o cartuchinho está limpinho ali, está perfeito o controle, cigarrinha quase não tem, muito difícil achar a cigarrinha, está bem pouco, pode ver aqui, a planta foi bem devastada pelo lagar do cartucho, devido a esses 15 dias sem aplicar, nada, não tinha como entrar na lavoura, e com essa última aplicação, está excelente o controle. E agora a gente vai fazer uma segunda pulverização dos fertilizantes do sistema Caramuru, da NIM Brasil, essa semana, e vamos monitorando, vamos filmando, para ver a reação que vai desse milho, né? Saiu até hoje no Globo Rural, região aqui de Presidente Olegário, muito afetada pelo excesso de chuva, e aqui como está com o sistema Caramuru, é um milho convencional, né? Daí ele está bastante regular, quem conhece o milho convencional sabe, mas acreditamos que o sistema Caramuru vai recuperar e a gente ainda vai ter uma boa produtividade, apesar do excesso de chuva inicial, depois desse veranico, mas acreditamos muito no sistema Caramuru, a gente vai filmando, fazendo outros vídeos aqui posteriormente, ok pessoal? Obrigado, bom dia a todos.